Música Bezena, pedra, fia, avisa, mãe, lá vai chorar Bezena, pedra, fia, avisa, mãe, lá vai chorar Iê, manja, é que balança o mar Iê, manja, é que balança o mar É mãe d'água, é mamãe, sereia Iê, manja, é rainha do mar É mãe d'água, é mamãe, sereia Iê, manja, é rainha do mar A doce água, minha mãe, manja